Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Vlog Auto Super, programa que vai ar no canal todos os dias, às 6 horas da tarde. E se você não quer perder conteúdo do nosso Gurgel, sim, que agora a gente vai tirar esse motor, vamos fazer todos os detalhes e vamos mostrar pra vocês tudo em primeira mão de como que tá ficando esse motor Arbiturbo. Se inscreve aqui agora no canal, dá o like pra fortalecer, que os mecânicos já vão mandar bala aí, bora! Bom galera, estamos aqui com essa maravilha moderna, mais uma vez vamos ter que tirar o motor do Gurgel, tem algumas coisas estéticas que a gente precisa fazer, o acerto das latas do motor, né? Que vocês sabem que o motor de Fusca tem aquelas latas que é pra refrigeramento do motor, refrigeração. Então a gente vai tirar o motor aqui agora pra acertar isso e mais alguns detalhes que eu vou mostrar pra vocês assim que o motor estiver aqui fora, que fica mais fácil de mostrar, beleza? Tchau! 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 Ah, tô tentando, ó, assim vai reto, ó, assim tá reto. Tá reto? Tá, gordo. Mano, vai ficar muito tupo, né? Não, tá aqui não. Ah, tá bom. É o gordo gel, puta. Bom, já vi que eles já deram um adianto aqui, sacaram o motor fora, fizeram já algumas coisas aí, o que vocês viram aí de breóide? Cara, aqui já foi feita a desmontagem parcial, né? Já empapelamos aqui tudo, colocamos umas fitas aqui pra gente lavar e não entrar nada de água dentro do motor, né? Sim. Aí a primeira parte agora é deixar tudo isso daqui bem limpo, depois a gente vai pintar o motor completo, né, capela, o alternador. Pô, legal, hein? Vai ficar bonito. E temos que fazer também os retornos aqui de óleo, que vão ser dois retornos, né, um em cada tampa de válvula. Mas vai dar o caimento, você acha? Então, aí que tá, né? Eu fiquei pensando nisso, não. Dá, né? Dá? Dá. Porque, né, as turbinas ficam bem de forma. O problema seria se as turbinas tivessem sido posicionadas pra baixo, aí a gente não ia ter como, ia ter que colocar uma bomba elétrica, né? Bomba de óleo elétrica. Você quer fazer fast-take, não? A gente vai fazer um dia, né? Que demande, né, um mais legal, que vai andar mesmo, né? Porque isso aqui não vai ficar forte, né? Vai ficar legal, não vai ficar forte. Vocês já prenderam uma bomba no lugar que tava solta, tá? Tem que tomar cuidado, então que essa bomba, ela tá solta aqui. Bomba de óleo veio solta, teve que trocar por uma menor, né? Beleza, pô, vai ficar bonito, hein, mano, esse carro aqui, hein? Mano, guardem uma das fotos mais loucas que a gente já tirou na Autosupro, com esse motor aqui, que tiver pintadinho, tudo bonitinho, com as duas turbinas aqui. Eu quero só ver, eu faço minhas apostas aqui. Eu acho que essa é uma das fotos mais louca. Ó, seguinte, pra galera que pergunta sempre, ah, como é que tá a situação da rifa, não sei o quê. Galera, quem comprou rifa do Gurgel e Gol de Ferentão, fique em paz, fique tranquilo, porque quando isso daí for colocado no site novo, todo mundo vai receber o seu número, beleza? Então fique em paz em relação a isso, ok? E você vai ser notificado. Por enquanto, sem rifa, sem nada agora do Gurgel, do Gol de Ferentão. Deixa caminhar. Deixa caminhar. Deixa mais pro finalzinho, daí a gente abre de novo. A gente abre de novo. Por enquanto, vamos mandar bala nesse motor aqui. Espero que ele fique muito bonito, porque eu quero dar essa foto aí, eu quero um feed da Autosuper no Instagram. A gente já tem uma foto antiga também dele, né? Já tem a do primeiro motor, já tem a dele com o kit turbo. Agora o bagulho vai ficar legal. Agora a gente aprende, né? A gente aprende. Esse ano já tá bem melhor. Vai, vamos com tudo. Bom, vamos nessa. Na hora, tem trampo aqui, hein? Só que essas velas aqui são dele já ou não? As antigas, né? A gente vai trocar, mas a gente deixou aí só pra tampar. Só pra tampar as coisas, né? É. O motorzinho, tem que lembrar, esse carro tem radiador de óleo também, né? Aqui, ó. É aqui? É isso, esse é o radiador de óleo dele original, né? Aqui que... A capela, esse daqui, né? A correia do alternador gira esse ventilador que tem aqui atrás pra resfriar o óleo que tá ali dentro. Sim, e aqui? Essas suas saídas. Então, aí, se quiser, a gente consegue instalar um radiador de óleo adicional, né? É, então, eu acho que é legal a gente fazer isso, tá? Eu acho que vale a pena, porque, mano, é um motor que vai ficar muito quente aí, sabe? Ah, então, só que aí pra fazer isso, o ideal seria puxar as mangueiras lá pra frente, colocar o radiador lá em algum lugar que tenha... Não dá por causa do tamanho, né? Assim, eu colocaria um radiadorzinho mesmo atrás, aqui, um pouquinho mais embaixo, que tá aí um pouquinho de vento já, e já era. É, a gente vai estudar ali a melhor posição pra fazer isso. Pegar um pequenininho daqueles da Metal Horse. Da Metal Horse, é. Pega aqueles mais compridinho, pequenininho, põe ele mais embaixo aqui, fica legal. Então, bora, deixar eles trabalharem, que tem muito tempo aqui pra essa foto ficar bonita. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 Então assim, queria perguntar pra vocês Se beleza, se vocês concordam em dar esse espaço Pra de fato a galera que tá mexendo Colocando a mão na massa, explicar os negócios pra vocês Ou se vocês preferem que seja só os dois Faustões aqui falando toda hora E se vocês optarem, tá ligado Por escutar os dois, os três Aqui, mano, dá um suporte Tá ligado? Dá um suporte, dá uma força Aí porque não é fácil falar pra câmera Pode parecer que é fácil, mas não é fácil O que a gente já fala com medo de tomar aquela Tá ligado? É o lugar A gente tem o máximo de pessoas manjadoras Do mundo, mano, aí tem os PHD Tem os experts, tem os caras que conseguem digitar 876 teclas Em 3 segundos, tá ligado? Então brincadeiras à parte, mano, dá um suporte E eu espero que vocês falem, querem escutar esses caras Porque esses caras tem muita coisa pra mostrar pra gente, beleza? É só isso, bora! Bom, galera Motor do Gurgel Tá pronto Tudo muito trabalho aqui A gente já subiu o motor, tirou de novo Porque a gente tava alinhando linha de combustível Como esse carro aqui vai ser a linha Também feita tudo com o equipamento da Metal Horse Conexão, mangueira e tudo mais A gente fez algumas coisas a mais Que talvez vocês ainda não tenham visto A gente fez os Aero Kips de óleo Da turbina aqui A gente fabricou aqui esses Aero Kips Com o kit da Metal Horse Os retornos das turbinas estão ligados aqui Então ficou bom aqui também Já tá ligado dos dois lados Então basicamente agora o que a gente precisa fazer É desmontar o kit de novo E vamos subir pra lá Já com a linha de combustível tudo no lugar Pra gente começar a fazer os últimos preparativos Pra dar a primeira partida no carro Muito trabalho, velho De verdade O Gurgel ficou praticamente duas semanas aqui no elevador Só nesse monta motor Faz a parte estética do motor Que vai ficar legal Muita coisa, enfim É muito trampo, velho De verdade Às vezes eu falo que Eu acho que cobra até demais os meninos Porque a hora que você começa a ver os detalhezinhos Ele acaba levando muito mais trabalho Do que fazer às vezes um negócio que é maior Mas enfim Estamos no final Provavelmente semana que vem Vocês vão ver esse carro ligado aqui no canal Espero que sim Que dê tudo certo Porque, meu De verdade Pra gente encerrar a novela do Gurgel E poder começar a mexer no Gol diferentão Beleza? Se você não quiser perder o dia Que eu fui comprar O senhor O Gurgel aqui Fui com o Theo lá O senhor Amaral Gurgel Teria ficado orgulhoso Deste capítulo aqui Quer ver esse vídeo? Clica aqui E os spoilers para os membros aqui Bolinha para se inscrever no canal Ou dar um pulo aqui na auto-superstore Tamo junto É nós Valeu Valeu Tchau 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 Tchau